Música Há um Cristo que olha por nós Um amigo ouça a sua voz Ele fala através do coração Pode adorar Ele veio nos salvar Adorai ao Senhor Ergue as suas mãos em seu louvor Adorai, adorai Cristo salvador Adorai ao Senhor Ergue as suas mãos em seu louvor Adorai, adorai Cristo salvador Acabou, né? Tá bom, Rodolfo? Tá bom. Senão a gente não ia ficar cantando. Gente, que música bonita assim mesmo. Toda hora eu fico pensando Quanta música bonita eu já gravei E fico cantando sempre as mesmas músicas Tanta música bonita Não é engraçado? Atenção, Padre Deus Aqui, ó Padre, Deus lhe abençoe Aqui é Bárbara de Buritama, São Paulo Acompanho o programa todos os dias Suas palavras me enchem de alegria E amor E me fazem muito bem Obrigada Peço sua bênção E pela saúde do Adevamir Que está diagnosticado com câncer Obrigado pela atenção de Deus Pela atenção E Deus abençoe a todos Ó Pode ter certeza A gente confia em Deus E o Adevamir vai ficar muito bom mesmo Boa tarde, Padre Eu sou a Márcia Cristina Farinelli De São Paulo Peço oração pela graça de emprego Para mim Para minha filha Larissa Farinelli Molina Precisamos muito de oração Estamos em oração Estamos rezando Olá, boa tarde De sol Olá, boa tarde Olá, boa tarde, Padre Meu nome é Suênia Eu moro em Jaboatão Dos Guararapos Pernambuco Beleza Peço oração por porta de emprego aberta Vamos rezar Com certeza Peço oração Boa tarde, querido Padre Meu nome é Marcilene Quero pedir orações para todos os católicos E pedir saúde Peço oração para as minhas filhas Para os católicos Para os evangélicos também Não é? Precisa só para todo mundo Os muçulmanos Os judeus Todo mundo, é verdade Olha aqui Vem cá Boa tarde, Padre Sua benção As suas palavras Hoje foram para mim Reze por mim Porque sou muito Ansiosa Fiz redução de estômago Por conta da minha ansiedade Já engordei Quase tudo de novo E o senhor disse algo Sobre estar esperando Uma ligação Do advogado Desde dezembro E o meu caso Cheguei até Me arrepiar Pois entrego nas mãos de Deus Mas como o senhor disse Como o senhor disse Não sabe esperar Reze por mim Iris minha filha Reze por toda a família É de regente feijó Regente feijó Você sabe que muito Às vezes O problema de obesidade É de ansiedade mesmo Sabia? A pessoa às vezes Tem problema de obesidade Por causa disso De ansiedade Padre Juarez Sua benção Sua Rosane Peço oração Para ser curada Da minha depressão Padre Juarez Reze por mim Peço oração também Para a nossa situação financeira Que o Divino Pai Eterno Venha em nosso socorro Telefone Eu vou conversar Com a Maria Carolina Ela é de São Paulo Maria Carolina Boa tarde Boa tarde Padre Tudo bem? Eu estou bem Estou muito feliz De você estar aqui com a gente Muito obrigado De você estar participando Também estou muito feliz Bom Maria Carolina Pode chamar de Carolina Carol 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 A gente tem uma Carolina Aqui também Que a gente chama de Carol 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 Me fala aqui Fica à vontade Para você Rezar conosco Para você falar Se pedir oração Por alguém Fica à vontade Viu bem Carol Oi Padre Pode falar Você quer lembrar de alguém Para a gente rezar com você? Sim Eu queria pedir oração Pelo meu pai Jorge Ele passou por uma cirurgia Muito delicada hoje Para retirada de um tumor De 13 centímetros Do intestino Foi hoje a operação? Foi Foi hoje E seu pai Hoje a manhã toda Seu pai chama Jorge? Isso Isso E correu tudo bem na cirurgia? Eu ainda não tenho notícias Eu vou proclamar daqui a pouco E eu queria pedir Para o senhor colocar ele Nas suas orações Olha eu tenho certeza Correu tudo bem Com certeza Agora ele vai fazer o tratamento Que tem que ser feito Para que a gente em oração Tenha certeza De que ele já é Vitorioso Vencedor Venceu esse câncer Venceu E todos nós Vamos estar rezando com ele Não só você Amém Sua família Mas o Brasil inteiro Vai rezar conosco agora Colocando seu pai Sobre a proteção de Deus Tá bom Carol? Carol? Oi Estou vindo Nós vamos rezar o terço da misericórdia Você sabe rezar o terço da misericórdia? Eu É assim ó Mais ou menos Vai aparecer Vai aparecer na televisão Você veja na televisão Eu vou dizer assim ó Pela sua dolorosa paixão Aí você vai responder Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Tá bom? Certo Tá certo? São dez São dez vezes que nós vamos falar isso Invocando a misericórdia de Deus E pedindo pela proteção do seu pai Tá bom? Eterno pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. O forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Carol, confia, assim como nós estamos confiando. Foi tudo bem e nós estamos aqui rezando pelo seu Jorge, tá bom? Deus abençoe muito. Muito obrigada, padre. Muita paz aí para todos vocês na sua casa, tá bom? Muito obrigada, fiquei muito feliz. Deus abençoe, eu peço você um favor, reza para mim, tá bom? Ah, bom, com certeza, vou deixar. Muito obrigado. Obrigada. Olha, gente, enquanto vamos rezar aí, ó, pelo seu Jorge, que fez a cirurgia hoje. Quero lembrar mais aqui das pessoas que estão participando conosco aqui, através do WhatsApp. Boa tarde, peço essa oração para que Jesus abençoe o mundo inteiro. Peço essa oração para minha mãe, Maria Rita de Souza Julião, para minha irmã, Maria Lúcia de Souza Julião, meu sobrinho, Richard, Souza Caetano, Fabrício Souza, meu filho Paulo Gabriel Souza Barcelos, para mim Joaquim e para Joaquim Barcelos Martins. Peço por todas as crianças, para o mundo inteiro, para os negócios, para eu vender bem e receber. Olha aqui, ó, eu sou a Helena de Goiás. Deus abençoe a Helena por toda a sua oração. Pai de Juarez, quero pedir oração pela minha família e principalmente pela minha filha Cleusa e neta Eduarda. Estamos rezando sim, viu? Tem uma pessoa que escreveu amém. Amém, então, olha aqui, ó. Boa tarde, Pai de Juarez. Estou precisando muito de sua ajuda, pois estou um pouco depressivo. Pois descobri... Deixa eu ver se eu posso falar aqui o nome... É descobrir que meu marido me traiu. Estou com pressão alta, por isso meu filho está muito triste que Deus me ajude. Eu não vou dizer o nome, mas eu vou rezar, nós vamos rezar. E principalmente, volte a questão do diálogo, converse francamente com ele. É muito importante, tudo isso está muito, muito colocado em família, viu? Padre, peço oração para minha família. Eurice, peço oração para toda a minha família. Deus abençoe aqui, ó. Vamos lá, tem mais um pedido aqui de oração. Pai de Juarez, peço oração para os meus filhos, netos e para toda a minha família e para uma amiga. O meu nome é Joana, de São Joaquim da Barra. Que beleza, olha isso. Boa tarde, Pai de Juarez. Me chamo Maria Helena. Eu sou do Rio de Janeiro. Peço oração para a minha família e principalmente para a minha filha, Vilma. Que está esperando nenê, porque é uma gravidez de risco. Vamos rezar, viu? Pode ter certeza, a gente tem oração. Boa tarde, gostaria de oração para o Pedro, que está em cima de uma cama. Pedro, estamos rezando por você, Pedro. Boa tarde, Padre Juarez. Sua bênção, rezemos por todos da Diocese de Campo Limpo e principalmente os grupos de oração. Um abraço a todos. Meu nome é Fernando Dias. Com certeza a gente está rezando. Diocese de Campo Limpo aqui, pertinho daqui. Pertinho. Aqui em São Paulo, Diocese de Campo Limpo. A parte do Morumbi é Diocese de Campo Limpo. Vai para o intervalo, Rodolfo? Vai, né? A gente tem mais algum intervalo? Não, é só o último bloco, né? Então, eu só vou pedir você para aproveitar esse tempo que você vai ter de intervalo. Vai lá, prepara um copo com água, traz para pertinho da televisão aí, para a gente dar a bênção para você e principalmente para os enfermos logo depois, tá bom? Música Legenda Adriana Zanotto